Bom, eu estava ouvindo a última transmissão que eu fiz e o som estava duplicado. Eu não sei porquê. Desde a primeira parte, eu joguei um pouco mais. E cheguei a fazer as reformas aqui. Eu descobri agora que ele tem até uma tempestade radioativa. Eu escolhi o Codsward como companheiro. Deixa eu ver como é que está o meu peso aqui. Como é que eu posso fazer? Ah, desceu tudo. Ah, eu não lembro o que tem que fazer. A tempestade radioativa acabou. Ah, os monstros que eu tinha matado da outra vez ainda estão aqui. Ah, vamos ver o mapa. Ah, eu tinha vindo até a estação de Satellite aqui. E daí eu tenho que ir para a fazenda Scarpa Tempinis. É, põe nojenta nisso. Tinha explorado o subterrâneo aqui, né? Tinha uma usuária de minigun. Os comentários do Codsward são o melhor. Mas ele não fala só piadas ainda, ele fala umas coisas interessantes. Ah, eu acho que eu tenho que ir para lá, né? Ah, eu acho que eu tenho que ir para lá. Ah, não é uma boa colocar luneta nesse tipo de arma, porque até carregar... Ah, eu tinha descoberto também. Ah, eu vou até voltar. Ah, o cara me deu uma missão aqui para... Religar essa bomba de água aqui. Ah, eu vou até voltar. Eu vim para cá antes Eu vim para cá 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 Eu achei que não tinha a opção de nadar aqui nesse jogo, eu tenho que entrar na água né? Vou lá então. Que legal, a radiação. Eu gosto de chegar aqui. Ok. O que é isso? E aí E aí Ops Nossa eu quase morro Não Sobe Cuidar um pouco disso Vamos ver Que tolerável De novo então Ó Tem um monte de lugar onde tem Como que eu vou saber onde que é Ops E aí 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 O que é isso? Ah, são vários canos, que legal! Então eu acho que eu tinha visto mais de um... São, bem uns tantos... Oh, vamos descontar... Que forte... Cadê essa válvula? Cadê essa válvula? Ah, achei! Que isso? Duas... Ah, resiste a radiação... Se eu soubesse, eu não sei o que... A outra tá... Aonde? Aqui! Aí, fácil! Nossa, foi muita radiação... Talvez, se eu fornecer essa válvula... Eu posso ter um pressão... Ei... Isso é um pedaço! Você faz as válvulas! Coloca essa válvula no final da ponta... Isso é um... Que durante, tem um risco de avaliação... Que pena? Perceitamos. E agora, vou nos escutá-lo. Vamos ver o que eles estão falando. Isso é um estil bem que eu falo! E aí, pode eu acos para eles também. Esse é tímido... Um avalvula que eu assiste em torno a minha mente? Lávula é tímida. O que ela quer que eles? Devemos... Ouvi... E aí E aí E aí E aí Porra, velho. Nossa, eu nem percebi que eu tava falando. Energia tão baixa. Ah, eu devia ter usado o Radex, cara. Tem que dormir pra recuperar. Tirar esse nível de radiação, senão eu não vou ser igual. Ai, porra, energia. Sim. Sir, meu condensador está preparado... O que se eu reúne o fluxo aqui? Mire, acho que eu não deveria ser surpreendido. De qualquer forma, ainda tenho algumas tinkeringas para fazer nesse dia. Não vai ser tão difícil agora, mas... Obrigado por me apresentar. Tem um pouco de coisa antes de você clicar. Não vai ser tão confortável. Agora, procuramos um pouco de energia. Ah, eu não sei o que é. Eu me sinto como o quarry flui. Eles em volta, talvez. Ou talvez eles emxeram até na espringa. Fita adesiva que eu estava procurando. O que é isso aqui? Funciona? O que é isso aqui? Deixa eu ver então. Posso fazer uma alteração nas minhas armas? Deixa eu ver se eu consigo construir. O que é isso? O que é que parece? Ah, dá para te montar? Interessante. Ah, não tinha percebido isso. Que legal. Não sei se eu não mando a oficina para te montar as coisas também. Olha só. Ah, interessante. E eu buscando... Desmontando tudo. Que legal. Não sei o que ainda. Nossa. Não sei se eu não tenho a deitar. Não sei se eu não tenho a deitar para carregaço ou não. E eu tenho a deitar. Ah, vou desmontar. Nossa, dá para reciclar tudo. Acho que com tudo aqui... Não. Opa, opa, sai, sai. Opa, opa, sai, sai. 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 Opa, 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 sai. Opa. Opa, sai. Opa, sai. Opa, sai. Opa, sai. Opa, sai. Você é certeza de que não há alguém mais adequado a tudo isso? Não há ninguém de itens. Ah, o Hardaway. O que precisa ir para o Hardaway? Ah, olha só. Vai para a busca. Remove. Ah, fungo resplandecente. Eu só preciso dele. Bolsa de sangue. Ai... Eu tinha gastado uma bolsa de sangue. Droga. Nossa. Agora é a solução. Ah, ajudou a fazer com o Hardaway? Só porque eu prefiro atualizar as armas. Alguma coisa do gênero. Renda sem seringa. Utilidade. Bom, duramos agora que eu estou quase morrendo de radiação. Ah, tem mais pneus aqui. Ah, tem mais pneus aqui. Para fazer as torretas. O que é que precisa? Torretas. Ah, eu tenho material. Deixa eu ver. Vai gastar... ... ... ... ... ... ... Nossa, eu gastei um monte de coisa para desmontar ele, tá certo, entropia, né? Recursos, água, comida, miscelânea, estação de sucata, ah, o que que faz isso aqui, hein? Vou colocar lá dentro, será que eu liberei um pouco de espaço? Vou colocar aqui, hein? Ah, eu preciso de gente para trabalhar aqui, hein? Eu posso trabalhar aqui? Não. Interessante. Ah, quanto que custa essa sessão de negócio de rádio, ó? Lojas? Lojas! Transmissor de itens. Onde que eu faço isso, ó? Energia? Ah, miscelânea. Ah, tá aqui. Dá para começar a chamar gente para... Nossa, isso é parecido com o Fall Shelter. Vamos colocar uma aqui, então. Agora eu tenho que construir um gerador. Nossa. Oh, caramba. Tá. Gerador. Já tenho material para o gerador. Deixa o gerador aqui perto, ó. Nossa, que saco. O que eu faço? Anexar fio. Nossa, que loucura. Oi? O que eu faço agora? Tá, então tá chamando. Preciso de alguém para trabalhar no negócio de sucata. E... Acho que eu vou abrir mais uma... Colocar mais uma... Ah, beleza. É... Defesa. Ah, armadilhas. Armadilha custa... Quase o mesmo. Quase o mesmo. Vou produzir uma torreta. Olha, embrenagem, circuito. Tá legal, ó. Eu acho que... Assim, colocar duas. Uma aqui. Que é a outra entrada. Assim, tem uma defesa lá. Uma defesa aqui. E outra aqui perto. Se bem que isso aqui explodir, vai causar dano. Então... Vou colocar aqui. Tem uma entrada ali. Água. Agora eu preciso de água. Ah, esse meu nome é muito chato. Eu preciso de... É... Recursos? Ah, recursos. Água. Água tem três. Energia tem três. Comida. Que isso. Agulhinha. Produz era assim. Nossa. Eu vou precisar de mais camas. Tá... Deixa eu ver onde eu coloco isso aqui. Aqui mesmo. Agulhinha. É arroz tipo agulhinha, né? Agora eu preciso de mais camas. 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 Camas tá em... Robilha. Camas. Eu não vou produzir coisa muito... Vamos lá. Ou melhor. Deixa eu ver aqui. Tem estruturas. Ah, tem estruturas. O que que tem emissão, né? Opa. O que é aquilo? Eu só preciso de mais camas com você. Claro. Cenoura. Ex motherf Sue é igual. E aí. Um. E aí. E aí. O que é isso? esse aqui é um ah certo vem cá e aí e aí manda ela pronto e aí e aí e aí e aí e aí só a nossa tem mais um tá, de construir as camas então eu queria construir uma cama num outro lugar, mas vou fazer aqui nesse cantinho aqui, perfeito aqui aqui tá 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 indo lá ok olha, legal beleza que mais que tem é recursos, né recursos água de fris comida ah, requer cenoura olha só porongo pede batate certo certo então você cuida da comida então vou colocar outras coisas aqui vamos ver pede batata ah, não tenho posso construir, mas eu preciso lá tem cenoura acho que vou deixar um como defesa vamos voltar pra defesa lá defesa postos de vigilância que é isso aqui não tem posso colocar aqui não aqui aqui tá não 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 aqui, né assim fica com a parede tá tá defesa 15 15 o que mais decorações mobília estruturas eu fiquei que eu tava afim de estruturas de madeira eu vou girar isso aqui ah, barraco pequeno vamos ver aqui aqui no meio porque fica voando aqui 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 não eu quero voltar deixa eu ter colocado outro comando mobília camas entra ah eu não consigo entrar no barraco ah tem que voar é isso aí 5 camas tem espaço para mais 2 eles tem 2 e aí é isso aí duas pessoas só, né ah, que escuridão aqui Vamos dar um tempinho da criação para a criação. Não. Aqui, vamos ver a bancada de armas. Nossa, vamos ver se dá para... Oh, cano longo. O que ele faz? Ah, alcance. E o poder continua o mesmo, né? Acabou anatômico, faz o quê? Aumenta a precisão. Legal. Eu não vou fazer mais nada. Ah, eu vou ligar essa OverMedia aqui porque apesar de eu estar fazendo a transmissão direto do Play 4, para fazer captura eu acho mais fácil usar um software externo. Mesmo que eu usasse o atalho do Play 4, eu ainda tenho que salvar dentro do Play 4. Eu prefiro salvar o meu computador, onde eu posso depois usar para postar, etc. Eu já nem vi como é que está a condição aqui do... Fazer uma transmissão. Nossa, aceitável. 30 MB e está aceitável. 30 MB e está aceitável. Eu não entendo isso. Tá, beleza. Gosto muito dessa pistola aqui. Eu acho que é uma arma extremamente confiável, assim. Ok. Beleza. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. inac debezSté, tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, t camar da,jo, tchau, 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 tchau. Não... Aí... Ah, puta, mas eu tô acertado automaticamente o... Tanto botão nesse controle eles vão fazer uma cagada dessa... Ah, porque ele não deu certo... Ah... Lojas... Clínica... Requer uma pessoa... Estação criminal de socorros... Clínica... Ah, eu preciso de um monte de tampa de garrafa... Esqueci de introduzir o centro de cirurgia aqui... Ah, então tá... Deixa eu sair daqui e dar uma olhinha no meu nível... 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 Ah, cadê a ciência? Muita vigência... Não... Ah... Tem que avançar... Tá... Tchau... Tchau... Tchau Não. Bom, vamos ver quem é que tem. Excavações. Bom, vamos lá então. Tem alguém lá em Sanctuary tem cinco pessoas. O nome do dia é como é que eles estão lá. Quem sabe tem algum vendedor ou médico. Aqui eu posso entrar no modo oficina também. Esse aqui já é um assentamento. Não tem defesa. Vamos colocar umas defesas aqui. Bom, posto de vigilância, torre de guarda. Ah, madeira. Acho que é hora de eu desmanchar algumas coisas, né? Olha só. É isso aí. Tinha esquecido que dava pra desmanchar aqui também. Ah, que legal. Isso aqui é um minigame dentro do jogo principal. Não tem um minigame dentro do jogo. Não tem um minigame dentro do jogo. Nossa. Nossa. Acho que eu vou colocar pra começar uma torreta aqui. Ah, vou tampar esse lugar aqui. Ah, vou tampar esse lugar aqui. Estruturas de madeira. Estruturas de madeira. Ele é um pouco maior, a droga. Aqui... Bom, já é uma defesa, né? Quer dizer, não é uma defesa, porque não marca nada como defesa. O que é isso? Ah, eu ganhei novas torretas por causa do livre de inteligência. Ah, que legal! Se eu preciso de mais... Nossa... Bom, não tem torretas pra cá, porque eu gastei as duas lá. Vamos ver... Agora eu vou... Mover... Selecionar... Ah, esse ângulo de câmera... E aí... Vamos começar com isso aqui... E... Vou ter que falar com alguém pra... Aqui, você! Ah... Ela já tá... Designada pra... Aqui... Ah... Mama Murphy... Cuidado, o lixo, ó... Ah, é um corvo! Ei! Onde é que isso tá indo? Não, mas... Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Ah, tá, eles vão catar lixo, é isso? Opa, não, bancada de armas não. Ah, eles não tem defesa e não tem comida, vamos começar com a comida então, a agulhinha, cenoura, eu tenho uma cenoura, eu vou doar uma cenoura aqui pra... Esse aqui é um lugar legal pra plantar isso. Aqui. Você tá com a defesa? Vamos plantar cenoura. Sim, olha lá. Eu mas não sei se lembra, não sei se CHARELIете aquilo pra falar sobre isso, então... Então... Assim recebeu... ... Eu não posso mandar ele plantar a cenoura, você, ah, você está responsável pela comida, vamos lá. Não! Onde é que ela está indo? Ei! Aqui, olha. Yes, yes, tá, agora eu preciso de água. Bem-vindo. Ei, mamãe, como você está se tornando? Tudo bem. É legal finalmente se arrumar, depois de gastar muito tempo em casa. Oh, sim? Você gastou um pouco tempo na corrida quando você era mais jovem? Oh, sim, você tem que quando há uma bão na cabeça. Um pouco de ensino. Não se preocupe, não se preocupe, não se preocupe. Não se preocupe, não se preocupe, não se preocupe, não se preocupe. Sim, é legal. Muito bom advogado. Parece que é bastante uma aventura. Precursos... Água. Ah, que beleza. Eu vou ter que... Desmanchar mais coisas para... Opa, o concreto! Deixa eu aperto lá do arroz e cenoura. Aqui, hein. Água. Defesa. Eu coloquei o posto de defesa e não... Dos dois... Ah, é porque requer uma pessoa. Tá, quem mais? Eu preciso da torre, né? É, tá aqui energia. Saco. Ei, você! Você! Vamos lá, vamos lá. Onde é que está a defesa que eu quero estar aqui? Defesa, defesa 2... Ah, eu tenho que ter uma defesa de acordo com os recursos que eu tenho, como eu tenho... Não, 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 não queria pegar... Vamos ver, defesa... Torretas... Tem alguma que eu possa fazer? Circuito eletrônico... Ah, e tem energia também... Energia, gerador... Cobre cerâmica... Vamos ver se tem alguma coisa para desmontar ao redor aqui... Cobre... Mais um cobre... Opa... Cerâmica... Não... Pia... Opa... 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 Cerâmica... Opa... Opa... Deu... Opa... Deu... Material nuclear ali também... Vamos botar umas coisas interessantes aqui no... Vamos botar o chão, limpear o quarto. Basicamente tudo. Oh, defesa. Preciso de uma cerâmica para produzir a torreta. Eu dou defesa suficiente para esse lugar. Olha que legal. Eu podia ter explorado isso aqui antes. Acabei deixando de lado. Nossa. Em que lugares que dá para usar essa função de oficina? Como é que pode um rádio ter menos peças do que... Opa! Cerâmica. Perfeito. Agora eu posso... Por que eu não posso reciclar o vaso? Certo. Onde é que eu vou pôr o gerador agora? Vou colocar perto de onde eu vou colocar a torreta, por exemplo, né? Bom, deixa eu ver... Aqui. Ah, entrada... Aqui na ponte. Vou colocar para cá. Não dá para correr. Certo. Aqui é uma entrada. Aqui é uma entrada. Então eu vou colocar uma torreta aqui. Já ataca quem vir pela ponte. Vamos colocar ali em cima. Aqui é uma entrada. Legal. Tá. Sanctuary. Quer dizer, não é uma torreta, é um gerador. Nossa. Que idiota. Aqui é uma torreta. Agora que eu vou colocar a torreta. Opa! Tá. Torreta requer 2 de energia. Ah, sério. Eu quero a torreta mais simples. Ó, o circuito eletrônico. Não sei como. Ok. Vamos continuar a esclagem. Eu queria colocar a torreta ali. Vou colocar o gerador aqui. O que eu preciso agora? Um circuito eletrônico. Será que eu vou conseguir isso? Nós vamos... Vamos lá. No céu. Agora eu preciso produzir outra, outro gerador de energia. Antes de construir a torreta. Cerâmica, muito bom. Amianto! Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Cobre. Bom, cobre eu vou ter que pesquisar alguma coisa elétrica. Estação culinária. Ah, que legal. O que é isso? Preston, acho que eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar... Cadê a defesa? Aqui é. O posto de vigilância. Aqui, ó. Preston? Ué? Ué? Não entrou aqui. Olha. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O que é isso? O que é isso? Posso desmontar? 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 Desmontar? Opa! Desmontar? Posso 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 desmontar? Opa! 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 O que é isso, o melão? Ah, ela já tá... Ah, aqui, você, 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 você... Já tá... Dessas cinco pessoas, uma inútil... Creston fica defendendo... Opa, mais uma lâmpada! A próxima casa... As lâmpadas... No dúvida... Que energia... Que energia... E aí... Puxa... Lá... E aí... Opa... Opa... eventualmente eu tenho aqui, por que o circuito eletrônico aparece ali iluminado, mas o cristal não? nossa, esse vidro vamos lá circuito eletrônico comida defesa, defesa não está ah, não tem que ficar maçante essa Caramba Cristal Onde será que tem cristal? Eu preciso produzir mais um gerador Legal O gerador eu já posso Produzir um segundo Deixa eu ver Deixa eu ver o que tem aqui Não, talvez não vou deixar Que isso? Olha Olha, uma arma Eu não tinha visto isso Bom, gerador Como é que eu coloquei o primeiro agora? Ah, aqui não é? Não Que saco Eu não lembro que eu tinha colocado entre uma casa e outra Não, eu coloquei perto da ponte Olha só Olha só Um monte de riposo para sucatear aqui Ah, como isso distrai Ok Celâmica suficiente para você Que limpeza! Onde é que eu deixei? Onde é que está a entrada disso aqui? Acho que é só seguir a estrada. Onde é que eu deixei? Tem um grave problema com localização espacial. Eu perco muito nos jogos. Ficou constantemente clicando no mapa. Ah, está ali. Ah, achei. Beleza. Vou deixar os dois geradores aqui. Agora eu já produzo 6 de energia. Agora vamos ver. Eu preciso de... Não tem como fazer agora. Água. Vamos produzir água. Mais uma aqui. Água 6. Comida. Ah, bom. Quem cuida do... Putz. Tem que colocar alguém. Vou colocar mais uma aqui. Estação de sucata. Eu já fiz uma, né? Sirene. Não. Não. Aqui, você. Ah, por que que você não... Como é o que você... Amém. Falta comida. Não tem... Vou colocar para busca aqui. Bom, tem o que? Lojas, né? Lojas de comida. Tampa de garrafa. Tá, então comida, vamos lá para... Cadê a outra fazenda? Aqui. Nossa. Opa! Vamos conversar com a gente boa aqui. A gente precisa comer sementes. Ah, como que faz para esse assentamento ser aliado? Preciso conversar com... Aquela menina simpática. Que vende as coisas. O que tinha subido aqui antes? Ah, que legal. Ah. Não sei o que vamos fazer. Lucy. Ah, está aqui. Ah, está aqui. Eu não tenho razão de confiar em estrangeiros. Então, talvez você esteja indo. Ei. 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 Eu entendo que você quer uma traga? Parece bom. Nossa, 200. Vamos ver... Carregamento de concreto... Não, esse aqui eu já não estou mais procurando, não. Fertilizante, madeira, tecido... Ah, o porongo. O porongo já é alguma coisa. Ah, antisséptico. Ah, mostra aqui que dá para desmontar. Carregamento de concreto... Nossa, olha o valor. Lata de tinta, vira aço. Não. Vamos ver o arnés. 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 Fazer. Um. Vai. Um. Fazer. É, um. Saludo. Um. 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 Vamos ver o arnés. Um. Um, orientado por cima de cima. madeira eu estou carregando isso eu estou carregando 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 Onde é que está? Certo. Agora então... Ah, que saco. Ah, recursos, comida. Milão. Milão eu já tenho aqui, né? Vou ver o batata, então, que eu tenho três. O que está à noite, é isso? Não tem ninguém trabalhando? O que eu preciso para colocar... Terminal? Ah, tá. Eu não estou olhando. Eu achei que fosse produzir bastante. Ah, comida. Agora sim. Agora sim. Agora sim. Defesa 6. Ok, quando eu encontrar, o que eu preciso? Eu preciso do rádio, eu preciso de circuito eletrônico e cristal. Agora sim. Deixa eu encontrar isso, eu posso colocar a estação de... Sinalizador de rádio de recrutamento aqui para o santuário. Aqui está ok. Oh, caramba. Agora vamos... Voltando lá para o... Como é que está a situação aqui? Tem esses postes... Esses postes aqui, será que... Não. Esses postes aqui, será que... Tem duas pessoas ainda... Aqui tem duas pessoas ainda... Designada para a comida... Esses postes aqui... E... Ok. Ado... gers... Oi mamãe. Opa, isso aqui E você, sucata... Acho que aqui está ok, então... Vou dar sequência para o jogo... Vou dar uma pausa... Putz, a minha radiação... Acho que eu vou voltar... Pro Concorde... Vou ver se eu encontro algum... Vendedor... Vou dar uma pausa... 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 Loja de bebidas... Eu não tinha pesquisado essas lojas... Vou dar uma pausa... 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 Amém. 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 Paradinha para reabastecer. Ah, é legal que ele começa, ele ativa a câmera para ficar girando, para não deixar parado. Para evitar que a tua tela acabe sendo queimada. Ok, vamos lá. Vamos explorando a loja de bebidas de Concord. Olha ali! Amém. Ah, não ia ver se eu encontro uma marmita. Eu tinha visto essa marmita no Fallout Shelter. Aquele minigame para Android. Nossa, o cara... Estava se divertindo aqui. Pegando o tralha, vamos ver quanto de tralha que eu tenho. Inventório. Ah! Ainda dá para acumular um pouco mais. Nossa, que bizarro! É, manequins podem ser bem assustadoras. É, manequins podem ser bem assustadoras. Não olha... Como se a vida deles... Eles... Perdem! Daytripper! Que que é isso? Ajuda! Daytripper! Menos 2 de força, mais 2 de... Nossa... Não vou conseguir abrir agora... Legal... Bastante coisa que eu... Estava ou estou procurando... Aliás, será que eu não tenho... Será que não era isso o que significava no menu... Quando eu parecia que eu tinha circuito... Na verdade eu... Não vou poder escolher isso... Nossa... Aqui... Para eu acho que... Quem estava точки... É isso aí. Lá no museu eu já fui, vou pesquisar do arredor aqui, ah lá tem mais uma loja, casa de trabalho. Se traduziram como um Elf, como uma comunidade, não é tão errado, mas também eu pensei que... ... 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 Agora, vamos ver como é que eu passo a pena que aparece o oculto ali no caso, vai assim. Agora, vamos ver como é que aparece o oculto ali no caso, vai assim. Ah, posso sair pulando por aqui? Ei. Ah, som já. Parece que minha TV está com algum problema. Ah, voltou o som. O que é que tem ao redor aqui? Eu não acho que eu consegui pular até lá. Mas esse outro prédio aqui, eu acho que dá. É só uma questão de cair. Ah, eu adorava fazer isso no Oblivion. Olha aqui. Se bem que, acho que chegar aqui, dá para fazer sem precisar usar esse recurso. Então, no caso, eu vou explorar. Eu vou explorar. Eu vou explorar. Eu vou explorar por aqui. E aí? Eu vou explorar. Ah, você fez isso com permissão? Hahaha O que é isso? Vou fazer alguma coisa aqui. Eu já tinha usado steampack e não tinha curado energia. Essas câmaras também tinham uma. Vou tirar os três. Que destruçador que eu matei é? Já está amanhecendo aqui. Ok. 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 Bota de bebidas. Mesmo no... Não sendo a noite dá pra olhar... Onde tem as velas perto da porta. Ok. Ok. Nossa Morreu rezando Olha o sol Bom, já fui na loja de bebidas, já fui na casa de trabalho O que mais falta explorar aqui é Nossa, o céu desse jogo é muito bonito Uma moto E aí E aí E aí Acho que essa cidade aqui também morreu já, né? Depois que o pessoal saiu Não tem mais nada Agora eu olho para as coisas e penso Hum, daria para desmontar Eu não tinha pego aqui, ó Dez e sete tampas E aí 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 Às vezes para algumas pessoas pode parecer maçante essa exploração Ficar andando para lá e para cá Eu acho que é uma das partes mais divertidas do jogo Assim Assim O que que tu vai encontrar? Como que que tu vai esbarrar? Olha aqui Olha aqui Olha aqui Uma caixa de munição E o invasor Dá para depenar Olha só Mais um Mais comida E aí Não é legal que dá para ter uma visão O que é que ficou lá? é um museu? tem uma cara de ser uma loja não tem como entrar tem portas de garagem aqui eu vou pular eu vou pular esse prédio aqui o que é isso? cola mágica olha, tanta coisa que eu não tinha explorado direito antes ah, se eu pudesse carregar olha, compre não acho que eu posso escolher isso é, sem condições tem mais um deusor que eu não revistei aqui nossa o que aconteceu com ele? ah, tá olha só o que é isso? banco olha só tem uma escada ali olha só tem uma escada ali olha, vou desmanchar esses pneus tudo barrado olha só olha só olha só tem um lance de descer a escada olhe 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 é, sim olhe 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 não consegue trotuar Beleza Tá, acho que já deu Aqui acho que já deu o que tinha que explorar O Fallout 3 tinha uma predominância do verde escuro E tinha muita pouca cor A não ser por uma área especial Que tinha uma condição What? Isso aqui, só tem duas pessoas Não tem ligado isso aqui Tá Tá Acho que eu vou usar o outro Hardaway de uma vez Ah, ele tira 300 né Não vou usar não, vou deixar se aumentar mais a minha radiação Talvez eu acabei usando atoa Aqui eu lembro que eu já peguei Vamos lá, fazer o objetivo da missão Então acho que já deu Opa Nossa, tem Aqui é onde eu tô né Aqui é onde eu tenho que ir Eu não cheguei lá ainda Eles deveriam fazer uma Essa parte ali embaixo eu já escolhei Já ajudei o cara Acho que agora dá pra Seguir adiante na missão A gente chega até Uma outra fazenda ali Acho que esse era um acampamento de invasores que eu já tinha Olha ali Tem mais um lá Vai morrer? Caramba Ah, miseria Um Ah, miseria Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E aí Ah, o miploscópio Onde é que está o objetivo? 82, 83 Ah, nem precisei fazer nada, por isso que eu gosto do... Vou pegar um pouquinho mais de... E aí 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 Opa, eu não conheço. Eu não conheço, eu não conheço, eu não conheço. Eu não conheço, eu não conheço. Eu não conheço, eu não conheço, eu não conheço. Eu não conheço, eu não conheço. Não se preocupe, eu vou cuidar dos raiders. Ok, qual é a... O que é isso aqui? Mate os invasores. Legal. Acho que eu vou indo pra lá então. Vou fazer uns lançados aqui. Eu posso usar a criação de itens, mas não precisa. A criação de cima está certo. Eu não conheço. 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 Nossa, que coisa de work. Eu não conheço. Eu conheço. Eu não conheço. O que é isso? Ah, ponte, tinha uma ponte no Fallout 3, que era muito divertido de atravessar. Bom, investível pra lá, só pra explorar um pouquinho a ponte. Olha, é vazio, não tem ninguém. Esperava encontrar alguma coisa aqui dentro. Tem uma casa ali. Bilhete do invasor. Opa, fungo cerebral, que coisa bizarra. Opa. Mais um batata. Bom, deixa eu ver o mesmo fácil pra subir na ponte. O que é aquilo? Opa. Mais uma planta. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Nossa! Valeu ativo? Mas isso aqui, acho que dá pra colher. Não. Nossa! É um manequim vestido. Vamos lá. Cardswork. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Dois Dois sete. Amém. É isso aí. É isso aí. É isso aí. É isso aí. Beleza. Não posso? Por que? Olha, tem uma casa ali. Um barraco. É uma batata. 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 Opa, o que é isso ali? Boomer, o que é isso? Opa. 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 Nossa, ele é muito forte. Eu uso um lançador de granadas ou de foguete. É bom. E meu tempo deu também. Como é que salvou? Só fiquei curioso com isso. O jogo vai salvando automaticamente. Opa. 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 Deixa ver o que eu tô? Acho que vai no mapa aqui Eu tô entre a Bernat Nossa, mas Nossa, eu ainda não descobri o local Tá Não acredito Bom Ah, tudo que eu peguei Que saco Por que o jogo não salvou? Tá Vou salvar aqui É isso aí, por hoje chega de Fallout 4